Vamos falar do ABC que ontem entrou em campo pelo estadual, enfrentou o Globo e venceu, e venceu muito bem, viu? Meteu uma goleada de 6 a 0. A torcida definiu bem a goleada. Eu defino como um jogo praticamente fácil, né? Nada mais importante é um jogo vindo com uma vitória dessa, não uma goleada. Em casa, o ABC atropelou o Globo. O lance mais ofensivo da Águia de Seramirim foi esse, em que Simão fez uma bela defesa. E só, o Globo passou despercebido em campo, enquanto o ABC fez direitinho o dever de casa. Rafael Luiz aparece após rebote para abrir o placar. 1 a 0, ABC. O segundo veio rápido, fulminante, com uma jogada de Maicon Douglas, que marca na saída do goleiro. 2 a 0. Neste lance, Alan Dias limpou e serviu direitinho o Rafael Luz, que marcou o segundo dele e o terceiro do jogo. Após lançamento, Maicon Douglas domina e também marcou de novo, de canhota. 4 a 0, ABC. Na volta do intervalo, o Globo chega com o Peri, enquanto o ABC diminui a intensidade. Até que aos 25, Alan Dias amplia. Encaro o goleiro e completa no fundo da rede. 5 a 0. E se a bola sobra na pequena área, o ABC não desperdiça. Afonso completou a goleada. Fim de jogo, ABC 6, Globo 0. Uma vitória que garante a classificação antecipada do Alvinegro para a próxima fase do estadual. A próxima partida do ABC pelo Campeonato Estadual acontece na quarta-feira que vem contra o Força e Luz. Mas antes disso, o Alvinegro vira a chave e volta as atenções para a Copa do Nordeste. Quando vai receber aqui no Frasqueirão o Fortaleza no sábado. E vai em busca da primeira vitória na competição. Era muito importante a gente tentarmos conseguir uma classificação antecipada para isso. Para que a gente pudesse ter esse rodízio, seguir com esse rodízio, seguir tendo equipes fortes em cada jogo. Com atletas descansados. Porque a cada dois dias você colocar a truta para jogar quatro, cinco jogos, você não aguenta. Eu acho que hoje também foi muito visível isso. Nós entramos com uma equipe fresca, nova, zerada fisicamente. E isso fez com que também nos ajudássemos a ter um grande jogo, um jogo equilibrado durante os 90 minutos.